Começando mais um vídeo aqui no Japão, hoje como eu tô com tempo livre, vou em algumas lojas, primeiro vai ser essa aqui ó, lojas de usados, eu tô atrás de brinquedos de madeira, então bora é aqui no Toy Planet. Eu venho aqui nessas lojas pra comprar essas coisas aqui de madeira, que é caro, mas aqui você encontra um encontrador mais baratinho. Eu vou gravar, mas por causa da música não vai dar. Eu vou gravar, mas por causa da música não vai dar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A amiga também tá falando aí atrás. A comida que eu pedi é uma carne com legumes, vem salada, sopa e o arroz e da Natália. Essa outra aqui com o bolinho e o resto também é tudo igual. Não chegou o seu outro doce, né? Não, mas não. Vamos comer agora. Chegou o docinho da Natália, que é tipo bolinho de arroz com machá em cima. E quanto que deu? Quanto você acha que deu, Natália? Menos. O meu prato custou R$ 1.380,00. O da Natália R$ 1.000,00. E o docinho R$ 200,00. Tava bom, hein? Já cheguei em casa, então vou mostrar para vocês que eu comprei lá na loja de usados os brinquedinhos e também passei na loja brasileira e comprei algumas coisinhas. Então, eu vou mostrar e vou mostrar o preço também, quanto que eu paguei. No mercado brasileiro, eu gastei R$ 2.304,00 e comprei essa alfaça crente. Esse kit de feijoada que eu vou fazer, que eu quero usar aquela panela que eu comprei no vídeo do que vocês assistiram. Se não, tem um vídeo novo mostrando as panelas, o aspirador que eu comprei. Eu comprei um peijão preto e uma couve para acompanhar. E lá na lojinha lá dos brinquedos, comprei esse kit aqui, parece kit de ferramenta. Vamos ver, eu tenho que limpar tudo isso. Esse aqui para Mireille, para ficar brincando. Eles tem um grande desse, mas ela gosta disso. Comprei esse pequenininho, esse aqui custou R$ 280,00. E esse aqui também, como eu estava atrás desses brinquedos aqui de madeira, eu comprei esse. Esse aqui está meio baratinho, R$ 280,00. Então, foram essas três coisinhas que eu comprei aqui. Agora eu já limpei tudo com álcool. Mas olha que bonitinho esse aqui, olha. Aí vem esse seto aqui, esse aqui é tipo os pregos. Para bater os parafusos que dá para tirar tanto essa chave quanto essa daqui. Aqui o de madeira, ó. Está conservado ainda. Aí você vai encaixando e a criança tira por aqui. E esse outro brinquedinho aqui. Então, vamos fazer a nossa feijoada na panela aqui. Eu dei uma refogada no alho, na cebola. Nessa mistura aqui, nesse kit de feijoada. O feijão já está umas 8 horas aqui, ó. Na água, então vamos começar. E eu vou aqui, ó. Esse é uma receita de feijão doce. Vai estar no laupo em 9 horas. Isso que eu vou fazer. Vou pegar tudo aqui, né? Coloquei a refogada aqui. Agora eu vou misturar o feijão. Vou colocar tudo. Póra de carne com água e quervo. Póra de carne. Póra de carne. E misture. Póra de carne. Póra de carne. Póra de carne. Vou colocar sal e pimenta Vou esperar Olha quem veio visitar a gente Estou colocando a roupinha que a minha irmã deu para ela O sapatinho também Está muito linda Está muito linda esse bebê Olha lá os brinquedinhos Essa parte elas ficam brincando também Gostou do sapato, Mi? Você gostou de rasgar papel, né? Ainda falta uma hora e treze Porque são Cinco e dezesseis da manhã Estou saindo para ir trabalhar Eu abri aqui, mas vi o cheiro de feijoada, hein? Mas eu vi que tem alguns ainda um pouquinho duro Feijão, né? Mas, ó Super aprovadíssimo Esse cheiro aqui Se não tivesse um pouquinho duro Feijão, eu levava já para a marmita da fábrica Mas é isso Super aprovado Agora eu vou trabalhar Beijos Obrigada por assistir Até o próximo vídeo Bye Bye Tchau.